Abertura As centrais sindicais chamaram esse dia de luta e nós participamos do movimento sindical de Santa Maria e região e a gente está aqui porque a pauta ela é justa. Nesse dia de luta que não é um dia da categoria, um dia da classe dos trabalhadores, é um dia de luta chamado por todas as centrais sindicais, uma pauta que unifica a luta de todos os trabalhadores, estudantes e a sociedade como um todo. É um momento histórico, um dia histórico para o movimento trabalhista, porque é uma pauta unificada, nacional, com oito centrais, com todo o sindicato de Santa Maria. Para mim hoje é uma data muito especial porque nesse processo de mobilização que o povo brasileiro vem construindo nos últimos dias, é a primeira vez em que a classe trabalhadora, através das suas entidades representativas, vem em peso para a rua. Chegou o momento de nós, nessa mobilização, buscarmos aqui sim o início de uma grande jornada que vai acontecer. A jornada da valorização do emprego, a jornada da valorização do trabalho. A gente se soma a esse movimento que está acontecendo no Brasil, esse histórico de mobilização social, que na realidade é um histórico policêntrico, tem diversos centros, não havia somente uma centralidade da luta, mas os sindicatos também se somam a isso. Não vinculados somente a suas centrais sindicais, mas vinculados à luta da classe trabalhadora. É muito importante essa luta. Entendo que é uma luta fundamental porque várias demandas dos trabalhadores estão sendo pautadas no Congresso hoje e muitos dos trabalhadores estão alieios a isso. É solidariedade na luta. Acho que o principal agora, nesse momento que o país está vivendo, principalmente hoje, que é um dia nacional de mobilização, é a solidariedade de todos os movimentos, entidades, de estar se somando na luta. Nessa luta social, como em todas as lutas, o movimento está sempre atuante, sempre participando e dando apoio a todas as causas do trabalhador que realmente são sacrificados. É só fazendo esse movimento conjunto entre estudantes, trabalhadores, sindicatos, entidades, diretórios acadêmicos, diretórios centrais dos estudantes, que a gente vai conseguir as nossas pautas, a gente vai conseguir avançar naquilo que é direito de todos, na verdade. Nada mais justo que nós ir com as nossas bandeiras de luz, com a nossa pauta unificada, para que nós tenhamos sim um salário convincente e melhor qualidade de vida para toda a sociedade brasileira. Denunciar o descaso, tanto de governos municipais como estaduais e federais, em relação à pauta da classe trabalhadora, principalmente pela questão do transporte público, da saúde e da educação. Conseguimos chegar a um consenso de que todos os trabalhadores passam hoje pelo arrocho salarial e isso vai trazer uma grande carestia para o nosso povo. Por isso que nós estamos reivindicando aqui salário, dignidade. Nós estamos mostrando isso nesse momento, que nós queremos mudanças, mudanças na política, mudanças na política do trabalhador. Nós queremos mais nossos direitos. Que o serviço de transporte público, ele é explorado por meia dúzia de empresas. Que a tarifa também é cara, mas tarifa tem que ser política de governo federal. Tem que ter incentivo federal, incentivo estadual e também municipal. A gente participou de todo o processo de mobilização que houveram nesse último período, desde as marchas, a ocupação da Câmara e vemos construindo também o bloco de lutas em torno da melhoria do transporte público em Santa Maria. Hoje está canalizando para a luta, para a gente destravar a pauta dos trabalhadores. Porque a gente tem visto, na minha opinião, alguns equívocos que têm acontecido durante esses movimentos, com grupos minoritários, proibindo bandeiras de centrais, de partidos. E a gente entende que se é um movimento plúrimo, a gente tem que agregar todas as bandeiras. Então não pode ter essa discriminação com partidos, com centrais sindicais ou com qualquer outra força. A rua é do povo e o povo tem que ocupar com as pautas gerais. Os movimentos estudantes começaram a acordar também o movimento sindical. E hoje os sindicatos se reuniram aqui também para protestar e defender seus direitos. E uma das situações é a lei 12.618, que regulamentou a profissão de motorista. E agora tem um grupo de deputados que já passou numa comissão, querendo trazer para, de 11 horas de intervalo, passar para 8. A questão da PEC 37, o acesso à justiça, a democratização. Os trabalhadores do comércio não trabalhar mais os domingos. Nós estamos lutando pela justiça com o que aconteceu, com essa tragédia que envolveu os nossos filhos. E até agora nós não temos respaldo nenhum positivo, nenhum da justiça. O sistema único de saúde se favorecido com uns 10% a nível estadual e nacional. Nossa reivindicação principal é o piso nacional do magistério na íntegra. E nós, particularmente da SUFISB, estamos lutando contra a privatização do nosso hospital, com a criação da empresa brasileira de serviços hospitalares, que vem para cá para levar, para ganhar o patrimônio público que é da Universidade Federal, é do povo de Santa Maria, e vai terceirizar serviços e vai precarizar os contratos de trabalho. A redução de trabalho, o aumento salarial, contra a flexibilização das leis trabalhistas, tudo isso é uma luta dos estudantes também. Tem muitas outras demandas que devem ser pautadas e não ficar só num dia. O povo não é povo! Abaixa a rede povo! O povo não é povo! Abaixa a rede povo! O povo não é povo! Abaixa a rede povo! Eu acho que o povo brasileiro acordou, ou seja, ele despertou por uma série de coisas que ele entende que não deveria estar acontecendo, como a impunidade, a injustiça. Essa nossa democracia representativa está, de certa forma, em crise. Precisamos reinventar outros instrumentos de democracia representativa ou melhorar a nossa democracia representativa e, acima de tudo, aumentar os níveis de participação popular em termos de democracia direta. O povo está querendo ir para a rua e é momento de discutir política, de se organizar e de pensar os rumos do país. Vale a pena fazer política, vale a pena participar e que a participação é essencial para que as coisas aconteçam e mudem. O Dia Nacional de Lutas e a caminhada que nós fizemos hoje em Santa Maria demonstra que nós temos realmente condições de voltarmos a ser protagonistas de todas as lutas que esse país precisa para realmente ser um país justo, igualitário e que tenha serviços públicos de qualidade. Quero gritar na próxima esquina Olha menina, o que gritar, o que gritar A minha dor está na rua, ainda crua Em ato um tanto beato, mas Calar a boca nunca mais Calar a boca nunca mais O povo novo quer muito mais Do que desfile pela paz Mas, quer muito mais Mas, quer muito mais Quero gritar Quero gritar Próxima esquina Olha menina O que grita O O que grita O Olha menino que a direita Já se azeita O que grita 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 O que grita